Um, dois, três, um passo atrás Um, dois, três, um passo atrás Um, dois, três, mais uma vez Um, dois, três, verão vocês Como é bom dançar o Lettikis Um, dois, três, um passo atrás Um, dois, três, mais uma vez Um, dois, três, verão vocês Como é bom dançar o Lettikis Um, dois, três, um passo atrás Um, dois, três, mais uma vez Um, dois, três, verão vocês Como é bom dançar o Lettikis E quando caos esperado lembrarás Que tudo aquilo não passou Meu pai do céu Pois teu amor Era uma faça Pra torturar meu coração E quando o sol despertado lembrarás E quando o sol despertado lembrarás Que tudo aquilo não passou Meu pai do céu Pois teu amor Era uma faça Pra torturar meu coração O teu amor Eu já sofri Mas sei que um dia Tu sofrerás por mim O teu amor Te esperando O teu amor O teu amor eu já sofri, mas sei que um dia tu sofrerás por mim. E quando o sol despertado lembrarás, que tudo aquilo não passou eu mais do céu. Pois teu amor era uma farsa, pra torturar meu coração. Pra torturar meu coração, pra torturar meu coração.